Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e já compartilha. Bora falar de Debbie e Ian, gente, pois é, mais especificamente do Ian, que não estava se sentindo muito bem, precisou de atendimento médico. E sim, gente, parece que foi constatado uma hérnia umbilical. E que se fosse realmente isso, porque ele ia fazer exames complementares, teria que passar por uma cirurgia, gente. Isso mesmo. E aí, é claro, as pessoas foram em peso no Instagram da Debbie perguntar se ela estava sabendo o que estava acontecendo com o Ian. Ela disse que sim, gente, que ela já sabia, né? E que, inclusive, gente, ela falou que quando ela estiver no Rio de Janeiro, que é para ele pensar somente nele, nele e nele. Que é para ele ficar, né? Se cuidando, cuidar da saúde. E, gente, a Debbie chorou ao falar do Ian. Isso mesmo. Bom, gente, é aquilo. Se houve realmente a separação, dá para ver que a Debbie ainda gosta muito do Ian. E, gente, pelo andar da carruagem, será que ficam muito tempo separados? Será, gente? Será que o Ian também não vai fazer as malas e ir para o Rio de Janeiro para ficar mais pertinho da Debbie? Não sei não, hein, gente. Até porque há rumores de uma falsa separação. Se é realmente isso, não sabemos. Mas, gente, eu recebi um comentário, né? Que, inclusive, de uma pessoa que mora próximo aí da Debbie, se eu não me engano, disse que está sempre vendo os dois juntos. Mas é aquilo. Nem em relação a isso, ela não omitiu. Disse nos stories que sim, gente. Ultimamente, o Ian estava aí ajudando ela a resolver algumas coisas referente à mudança. Mas será que o casal, gente, já está junto novamente? Será que há uma chance dos dois voltarem? Ou será que nunca se separaram? Babado, hein, meu povo? Deixa o seu comentário, o like e até o próximo vídeo.